MÚSICA 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 Eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouquinho um fato inusitado, amores. Eu não sei se vocês lembram daquela abelha jatai, eu já mostrei para vocês em outros vídeos, né? Da abelha jatai, que a gente tem alguns criadores delas aqui, né? Aquela abelha pequenininha, inofensiva, que eu já mostrei para vocês. Pois então, uma outra espécie de abelha invadiu uma das colmeias, matou todas as abelhas e se apropriou da casinha dela. Gente, eu fiquei horrorizada, amor, horrorizada, porque eu não achei certo a atitude, né? De ela chegar assim do nada, invadir e tomar a casinha da outra, a colmeia da outra, né? Eu vou mostrar para vocês, para vocês ver de fato o que eu estou falando, é verdade. Aqui bem pertinho, elas estão sobrevoando. Elas invadiram a colmeiazinha da outra abelha, você está vendo? Agora há pouco estava cheio das outras abelhas, aí agora elas já mataram as outras e invadiram a casinha delas e estão se apropriando. Você vê, é o mundo animal, hein? Até no mundo animal existe esperteza, estão vendo? Elas estão se alvorossando, porque eu estou aqui, eu vou já sair daqui, ui, antes que elas invadam aqui. E eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó, vocês estão vendo? Isso aqui tudo é abelha morta, ó, que elas mataram. Essa abelhinha aqui, gente, é aquela, já está aí que eu falei para vocês, elas são bem inofensivas, o mel dela é bem raro e muito, muito eficiente para a saúde, gente. Ela cura bronquita, alergia, um monte de outras coisas. E eu fiquei morrendo de dó, porque eu não podia fazer nada, gente. Agora há pouco isso aqui estava tudo lotado de abelha, abelha dessa espécie aqui já está aí, abelha daquela outra espécie lá, porque eu nem sei ainda o nome, mas eu vou pesquisar e deixar aqui embaixo no box de informações para vocês saberem direitinho. E eu fiquei morrendo de dó, porque tem um monte de abelha aqui, tem outro monte aqui no chão, que não está dando para ver, ó, mas aqui no chão tem também. Elas, além de matar, elas estão comendo as outras, gente. Vocês acham? Ah, eu não concordei, não. Eu fiquei horrorizada, porque como pode isso, né? A pessoa vem voando do meio do mundo, né? E invadir as casas dos outros desse jeito. É um mundo animal também, com esperteza. Vocês acham, gente? Olha aqui. Elas estão sobrevoando, ó. Agora há pouco isso aqui era tudo abelha. Eu não tive nem como filmar para vocês, porque eu fiquei com medo de me aproximar. Mas agora que elas já estão mais calmas, né? Já, como é que se diz, dominaram o território da outra. Aí eu consegui me aproximar e filmar para vocês. Vocês estão vendo? Eu estou aqui perto dela, né? Mas, porém, precavida. Porque eu não sei bem se essas abelhas aqui, elas têm ferrão ou não. Vocês estão vendo? Elas estão acabando de matar as outras abelhas. Aproveitar e mostrar para vocês o Vida Mansa aqui, ó. O Xani. Diga oi para as pessoas aí, Xani. Diz aí, Xani. Oi para as pessoas. Ele é... Olha aqui, gente. Ele está meio encardido, porque a vida dele é deitar e rolar no chão junto com o cachorro. O sonho... Olha aqui é o contrário. O sonho do gato é ser um cachorro. E o sonho do cachorro é ser um gato. Tu acha, gente? Se dá certo essa combinação? Eu sou a Lino. Meu nome é Xani. Eu estou aqui na vida mais mansa do mundo. Né, Xani? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aí seu joinha, seu curtir, né? Compartilhe nas redes sociais. E não esquece, tá, amores? Vamos interagir. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. E um grande beijo a todos vocês. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.